Pelo visto o Brawl Talk mal foi anunciado, já tivemos vazamentos pessoal Que nesse vídeo eu vou te mostrar todas as informações sobre esse novo Brawler E é sério, não é clickbait pessoal Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho Pra receber todos os meus vídeos na sua caixinha de inscrição, beleza? Vamos lá rever esse novo Brawler Então pessoal, pelas fotos e pelas informações que temos aqui né Vai ser mais um Brawler animal E inclusive essa semana eu já estava até falando sobre Qual a probabilidade de nós termos outros Brawlers Outros Brawlers que tivessem essa pegada de animal Porque assim, Clancy a gente descobriu que é uma pessoa que está fantasiada Barry é a mesma coisa Então eu estava meio que sentindo um pouquinho de falta dessa pegada De Brawlers animais E acabou de chegar o novo Brawler Moi Que vai compor o trio do Grum e do Ash Eu fiquei assim, caraca Finalmente vamos ter um trio completado Que é o trio do castelo Que é o trio Ash, Moi e Grum no caso Temos aqui uma foto dele Um ratinho Oi meu Deus, que fofo gente Olha ele Tipo, com a rodinha É isso aí Tipo, uma britadeira Meu Deus É o escavador dos incríveis Vazou o novo Brawler Moi se move em sua impressionante máquina de furadeira De roda De hamster Que ele mesmo construiu Que legal gente Ele causa dano enquanto perfura até a superfície Jogando os inimigos no ar E enquanto avança pelos campos competitivos do jogo É uma boa pegada pra ele Sério Uma máquina de furadeira Pegando um pouquinho a A Brawler Jack, né Porque a Jack usa uma furadeira Mas com o formato de uma rosa de um hamster Essa pegada eu achei bem legal Eu quero muito ver como é que vai ser ele em jogo Vamos ver que tem mais algumas informações aqui Confirmado real Temos aqui mais alguns posts Um novo personagem aterrissou no multijogador de sucesso do Brawl Stars Moi é um pequeno e charmoso redor com talento para consertar as coisas E eliminar oponentes em batalha Consertar as coisas Será que ele vai ter alguma mecânica, algum acessório que faça ele também consertar? Porque assim, se for pensar nessa pegada Jack também tem um acessório que a gente usa para consertar diferentes locais no mapa Pensei pensando assim Tô pensando assim, fora da caixinha Porque quando a gente recebe informações A gente já vai começando a teorizar várias coisas Ele causa dano à medida que perfura até a superfície Derrubando inimigos no ar E à medida que corre atrás dos campos competitivos do jogo Isso aí, a gente viu Já viu, né Moi está atualmente disponível para comprar Num pacote de valores de acesso antecipado O que significa que você pode desbloquear Este amigo amigável Mais feroz E começa a perfurar as coisas imediatamente Caraca, véi Que onda Vai fundo Quando ele não está a lutar Moi pode ser encontrado no Star Park A pura conversa em dia Com alguns trabalhos em manutenção Seu tamanho e habilidade de escavação O tornam perfeito para inspecionar e reparar A infraestrutura subterrânea abaixo do parque de diversões Gostei da pegada Bem interessante Parece que a Supercell vazou acidentalmente Um novo lutador nas notícias da App Store Confirmado real Não é fake, né Mas, gente Olha só como ele é Eu quero muito saber como é que vai ser Porque assim Para esse tipo de brawler, né Que usa Porque assim Bem pequitinho Bem fofinho Um ratinho Mas Eu fico imaginando Como pode ser futuras roupinhas dele E outra coisa muito importante, gente Como a gente vai ter agora o Brawl Talk E hoje vão ter informações sobre Pode ser informações Vamos ter também a parceria do Brawl Stars com o Bob Esponja O que significa que Imagina se esse novo brawler Ganha uma skinzinha na temática do Bob Esponja Por exemplo Ele pode ser tipo o Plankton Tipo Ele pode representar o Plankton Imagina isso, gente E acho que tem Um fofinho Tipo A temática da furadeira A rodinha de hamster Mas como é que vai funcionar a mecânica Como será que vai funcionar Será que vai ser tipo A Eve Tipo Ele vai correndo Dentro da E a roda vai rodando A roda do hamster roda a roda Tipo Ele vai rodando a rodinha E Tipo Muitas coisas Pra pensar, gente Minha cabeça tá pipocando E eu ainda tô chocada Com essa notícia que saiu Inclusive tem mais notícias aqui Se não me engano Que eu até separei Vamos lá pro perfil Que eu gosto bastante, né Que saem informações sempre Cara Eu tô muito chocada, véi Já vazou um brawler Eu quero saber Qual vai ser o outro brawler Tipo Porque a cada temporada São dois, né E qual será Que A temporada que esse brawler vai sair Por aí tá Acho que Tá no acesso antecipado Então Bem provável que esse brawler Saia na temporada 30 Mas eu tô muito chocada Qual vai ser a outra, né Porque Achamos Já achei o meu A minha thumbnail Da live Sério Já vai ser essa Novo brawler Moi Em um dos países Da App Store Eita Poço Foi em um dos países Da App Store Não se sabe Não sei qual foi o país Mas um anúncio Com o novo brawler Apareceu na aba Do evento de inscrição Como é que será A mecânica desse novo brawler Pessoal Por exemplo Será que Essa parte de Ele joga inimigos Pro ar Será que vai ser sempre Será que vai ser um novo Acessório Um novo poder de estrela Poder de estrela Não pode ser Mas Será que será Um novo acessório Tipo O acessório Do Inclusive Eu até fiz um vídeo No canal Mostrando todos os acessórios Que jogam Inimigos pra cima Tem o acessório Do Alprimo Tem o acessório Do Draco Tem outros acessórios Que jogam O inimigo pra cima E Será que vai ter Um acessório Envolvendo ele Ou será que vai ser Um ataque normal Tem várias coisas Que a gente pode começar A pensar sobre Ah Tem outra notícia aqui A Supercell confirmou Que está ciente do erro Mas não irá corrigi-lo Já que o anúncio Do Brawl Talk Será divulgado Amanhã Hoje é Quinta-feira Sexta-feira amanhã Sábado de Brawl Talk Inclusive Vai ter live aqui Pra gente reagir juntos Mas Até o momento É isso Mas Cara Que gafos É assim gente Eu como criadora De conteúdo Por mais que eu Tenha uma notícia E tenha um novo Brawler E eu queira muito Ah Eu já vou logo Ver isso e aquilo Tudo mais pra começar A fazer isso Eu vou me basear Pelo que eu sempre me baseei Porque eu Sempre gostei muito De ver tudo No momento certo E Eu não gostaria muito De liberar Por mais que Esse seja a minha vontade Então eu acho que eu vou Espera Porque assim O Brawler não tá aqui Por mais que eu queira O Brawler não tá aqui na loja De acesso antecipado Não sei quando entra Mas quando entrar Quem sabe Porque eu não vou comprar De acesso antecipado não Gente A não ser que vocês Fazam uma vaquinha Pra me ajudar A comprar esse novo Brawler Mas assim Essas são as notícias Que deu pra ver Não temos informações Sobre acessórios de poderes de estrela Nada sobre isso Pelo menos eu não achei Mas como eu sou A garota do diário Dos Brawlers Quando tiver mais informações Eu posso trazer Todas as informações Tudo completinho Sobre o novo Brawler Moe Que vai compor O trio do Grum E do Ash E é sério Tô muito feliz gente E se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E também ativa o sininho Beleza? Para você receber Todos esses vídeos Na sua caixinha de inscrição Aguardo vocês no vídeo Que mais tarde tem vídeo também E tchau tchau pessoal Mua